Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma agressão gratuita, que na verdade é bastante comum nessa questão de internet. Você tem um canal na internet, a pessoa não concorda com a sua opinião e ao invés de debater o conteúdo, de debater o assunto propriamente dito, ela passa a agredir a pessoa. É uma forma de desqualificar o mensageiro, por não ter como argumentar em cima da mensagem. Eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações e vamos embora. Vamos falar sobre o amigo do hacker de Brasília. Esse cara fala, supostamente em nome, do Tiago Eliezer, que é considerado o quinto elemento pela Polícia Federal. O nome dessa pessoa, pelo menos o nome com que ele se apresenta da internet é Jean Raniel. Ele diz se chamar Jean Raniel e diz que conhece o acusado, que é exatamente o Tiago Eliezer Martins Santos ou Martins dos Santos e que é mais conhecido como Chiclete. Olha só o apelido. Eu tenho um vídeo, vou colocar para você, o que foi que eu coloquei nesse vídeo acerca desta figura. E aqui vamos ver o que foi que disse o senhor Jean Raniel. Ele diz que conhece o senhor Tiago Eliezer há 13 anos e que o mesmo se trata de uma pessoa idônea. Afirma o seguinte, o quinto elemento não é o Tiago. O esquema dele é com carro e investimentos na bolsa. Não tem nada a ver com a Vasa Jato. Vasa Jato. Chiclete é meu amigo há mais de 13 anos e você falou um monte de mentira. Tirou essas informações da bunda. Olha só o linguajar. O cara se formou e ganhava 8 mil reais por mês numa empresa de engenharia de sistemas. Saiu do emprego e montou a própria empresa. Esse papo de sumiu e voltou com roupa de grife e carrão comprando casa é uma mentira sem fundamento nenhum. Não estou dizendo que ele não fez nada de errado nesse caso específico. E está dizendo o que, afinal de contas? Apenas estou dizendo que você deu informações completamente mentirosas sobre a vida do cara. Ora, não está dizendo que o sujeito não fez nada de errado, mas ao mesmo tempo eu dei informações mentirosas. O que eu disse foi apenas isso, não é? Você é uma vergonha como jornalista. Divulgou um monte de mentiras contra o Tiago. Há quem conheço exatamente há 13 anos e é uma pessoa do bem. É um trabalhador, não está fazendo nada disso que você colocou em seu vídeo. E disse mais, essa história de quinto elemento não tem qualquer procedência. É tudo invenção da imprensa a qual você pertence. No caso, o jornalista aqui vos fala. A imprensa é maléfica para ganhar projeção. O cara é do bem e posso te provar, porque você é um mentir russo. Tiago Eliezer Martins está foragido de acordo com as informações que nós obtivemos junto às nossas fontes da Polícia Federal. Em Brasília, inclusive, e também junto à imprensa brasiliense. Ele manteve um encontro com o hacker Walter Delgatti Neto, lá de Araraquara, em Brasília. Esse encontro aconteceu em Brasília, sendo que após o encontro, Delgatti retornou para o interior de São Paulo, a bordo de uma Land Rover, no valor de 400 mil reais. Bom, o que se questiona é o seguinte, Eliezer vendeu esse carro para o Delgatti? Ou o hacker de Araraquara teria recebido o carro de luxo em pagamento por algum serviço prestado, tendo sido o Eliezer, o Tiago Eliezer Chiclete, utilizado apenas como intermediário para entregar o carro. Qual é a participação desse cidadão Chiclete? O que teria a ver esse serviço suposto com a operação Lava Jato? Bom, no mesmo vídeo que eu fiz aí o quinto elemento, o perfil denominado Open Close. Abra e fecha, fecha e abre, ataca. Cara, vai para o caralho mentiroso. Eu não sei nem se o Open Close não é o próprio hacker de Araraquara, uma vez que eles se disfarçam de todo modelo e qualidade. E aí eu fiz uma investigação, percebi que esse canal, o Open Close, tem apenas dois inscritos e nenhum conteúdo, não tem nada publicado ali. Isso nos leva a crer que tenha sido criado com a finalidade única de distribuir agressões contra as pessoas que, como eu, estão produzindo conteúdo para o YouTube, lutando por conteúdo de qualidade para tentar melhorar um pouco essa selva de pedra, de desinformação em que a gente vive. O mesmo caso se aplica ao senhor Jean Raniel. Quer dizer, é um perfil com, pelo menos quando eu olhei na época, tinha, me parece que quatro ou seis inscritos, era um número par, entre quatro e seis inscritos. Ou seja, são perfis criados com essa finalidade única de distribuir agressões. E eu lamento profundamente porque não tenho nada a responder sobre os ataques formulados contra a minha pessoa. Já estou acostumado com isso. Só peço que respeite a família, respeite os valores, porque como jornalista, que sou há 31 anos, não faz sentido, depois de tudo que eu passei e venho passando, distribuir desinformação ou mentira, que seja, o que quer que vocês tenham a dizer sobre o assunto. Não faz nenhum sentido para mim esse tipo de conteúdo. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos para diante. É Tony Rodrigues, além da notícia.